Começa agora o programa Davi Senador. Vem conhecer um pouco do trabalho do senador que mais fez em toda a história do Amapá. É Davi 444. O programa mais visão, as arenas da gente, eu vi, foi Davi, foi Davi. Fave emendação por todo o estado, foi Davi, foi Davi. O shopping popular, ar-condicionado nas escolas, foi Davi. Hospital Universitário da Amapá e novas UPSs foi Davi. Davi fez mais e vai fazer muito mais, muito mais. 444, o senador do nosso estado. Davi fez mais e vai fazer muito mais, muito mais. 444, o senador do nosso estado. Bora trabalhar? Novos leitos de UTI, mais ambulâncias, foi Davi, foi Davi. Novas praças do Amapá, as ruas de Santana, eu vi, foi Davi, foi Davi. Moradias populares, construção de passarelas, foi Davi. Crianças com aula de futebol e feira do pescado, foi Davi. Unibus escolares, máquinas agrícolas, foi Davi, foi Davi. Pavimentação de rodovias, foi Davi, foi Davi. Davi tá de parabéns, olha. Davi vai fazer muito mais com a construção de um novo pronto-socorro, além do programa Inovação com cursos profissionalizantes e geração de empregos. O Davi é um senador muito atuante. Nunca abro mão de votar no senador Davi. E eu sou Davi, na cabeça. Davi é o cara, né? Davi, ele é tudo. A onda Davi ganha força nas ruas de todo o estado. A campanha Toma Conta de Macapá. Foram mais de 50 mil pessoas na capital, 10 mil pessoas em Santana e milhares de pessoas em todos os municípios do Amapá. E esta semana vai ter mais. Vem pra Onda, Davi! Termina agora o programa Davi Senador.